A pergunta aqui é, o que é o despertar espiritual? Iluminação espiritual. Então, é comum as pessoas terem perguntas desse tipo. Nós vamos trabalhar com você aqui essa questão do fim da ilusão, da ilusão do eu, do ego, nesse sentido de alguém presente aqui, nesse instante. Reparem que coisa interessante é o nosso comportamento. É a ideia de que, por exemplo, aqui nesse instante, você está nos ouvindo. Então, tem eu falando e você ouvindo. Então, há um ouvir onde existem duas pessoas presentes dentro de uma dada experiência. Então, nas relações, nesse contato que nós temos com o mundo, com a vida, a ideia central é a ideia de que a vida está acontecendo para mim. Aquilo que nós chamamos de vida ou viver é a vida para alguém ou o viver de alguém. Então, o que é a iluminação espiritual? É a visão clara. O que é o despertar espiritual? É a clara compreensão de que isso é um sonho? Estamos diante de um sonho acontecendo. À noite você tem um sonho. Repare isso. Nesse sonho você está vivendo a vida. Essa vida que você vive no sonho ela é muito real para você. Então, tudo que acontece ali é muito verdadeiro. Até que você acorda. Quando acorda, fica claro que essa vida não era real. A vida do sonho, a vida onírica era relativa àquilo que esse sonhador podia vivenciar. experimentar ser ter viver. Então, a vida do sonho ela é real para o personagem do sonho. Aquilo que nós chamamos de vida aqui nesse instante aquilo que nós chamamos de existência humana. Onde estamos dentro desse movimento de confiança, de certeza, de segurança, de absoluta convicção de que tudo isso aqui à nossa volta é real. Isso está presente em razão da mesma condição. você só tem um sonho à noite quando dorme e você só tem esse sonho aqui enquanto o sono também está acontecendo. a verdade sobre isso é que aquele sonho é tão real quanto esse sonho aqui é real. À noite você sonha porque dorme e aqui durante o dia você sonha porque dorme. então o despertar espiritual é o despertar de sua natureza real algo além do sonho naturalmente do sono vejam que coisa simples temos aqui ao mesmo tempo de uma extrema gravidade quando não compreendida quando não esclarecida é por isso que na Índia eles chamam de avídia avídia é uma palavra em sânscrito que significa a não visão a não visão é como você olhar para um espelho e não conseguir se ver no espelho porque o espelho está muito sujo muito empoeirado o que você tem ali é um embaçamento completo você não pode se ver claramente no espelho que está embaçado que está empoeirado muito empoeirado isso é avídia a visão que você tem de si mesmo é avídia então a palavra avídia significa ignorância quando há ignorância não se tem a visão é a não visão essa é a condição em que nós como seres humanos nos encontramos nesta vida toda visão particular que você tem do mundo notem isso não é uma visão particular é a visão coletiva que agora se mostra como sendo a visão particular de alguém você se vê como sendo alguém com uma consciência individual e particular tendo uma visão do mundo que no pensamento a ideia em você é que é uma visão sua e particular do mundo e da vida mas não é o que você tem é uma visão de condicionamento de cultura de sociedade de mundo essa assim chamada consciência pessoal é na realidade a consciência da humanidade o modo como você vê a experiência da vida é o modo como todo ser humano vê a experiência da vida você se vê como uma entidade separada da vida todo ser humano se vê assim tendo uma consciência individual todo ser humano tem esse sentimento de individualidade algo presente em você que está presente em todo ser humano todo ser humano é exatamente como você psicologicamente então no sentido de uma identidade presente na experiência a única singularidade aqui presente são as impressões digitais a forma do rosto o seu particular nome a sua particular história o seu CPF mas psicologicamente psicologicamente a estrutura desta consciência do eu que é a consciência humana é a consciência presente em todos nós e esta consciência está dormindo e sonhando o seu mundo particular e privado na realidade é um mundo compartilhado por toda a humanidade então o que é o despertar espiritual repare esta é a verdade do despertar espiritual não é o contato com extraterrestres não não se trata de experiências particulares deste eu experiências místicas esotéricas o contato com o extrafísico com o não material o assim chamado mundo espiritual não se trata disso estou falando aqui com você do real despertar pelo menos no sentido que colocamos aqui dentro do canal para esta palavra para esta expressão o despertar espiritual o real despertar espiritual é o fim do sonho com o seu sonho é o fim do sentido de uma identidade presente se separando da vida se vendo como alguém na experiência do viver isso é o fim do eu do ego a realidade do seu ser está presente quando a ilusão termina então isso é o fim da avídia essa palavra em sânscrito colocamos já aqui para você é ignorância esta condição de ignorância quando isso termina temos a realidade do seu ser presente quando as pessoas perguntam o que é meditação ou como praticar a meditação aqui colocamos a expressão meditação de uma forma também diferente aqui no canal chamamos de real meditação diferente da meditação como técnica como prática como algo que você faz não absolutamente a real meditação é o florescer do seu ser quando há uma aproximação da verdade do autoconhecimento na prática a palavra autoconhecimento também colocamos de uma forma diferente aqui no canal estamos falando de uma aproximação da verdade sobre quem é você não para intervir ou interferir nisso mas para tomar ciência desse você que é o eu o ego é quando ele termina é quando essa identidade que é esse mim esse eu se desfaz em razão dessa atenção desta visão clara da meditação para você compreender melhor essa questão da meditação nós temos uma playlist aqui no canal sobre a real meditação o que é real meditação e a verdade sobre o autoconhecimento o autoconhecimento assim como a meditação é algo que está presente quando há esta atenção sobre todo esse movimento do eu do pensamento do sentimento da emoção da sensação da percepção tomar ciência disso é o fim dessa ignorância é o fim para essa ilusão que é a separação entre a realidade que é você e seu ser real e a vida essa separação está presente em razão desta ilusória identidade que é este centro falso esse centro ilusório que é o eu o ego quando temos uma aproximação da verdade da meditação que é esta aproximação nesse instante de tudo e qualquer movimento do pensamento do sentimento da emoção da sensação sustentando esta ilusão de uma identidade presente nesse modelo de experiência seja um pensamento uma emoção um sentimento uma sensação um modo de perceber o fim para essa identidade presente é o fim para esta separação e isso é real aproximação da meditação porque nesse momento temos presente o autoconhecimento então autoconhecimento aqui é a simples constatação de que esse centro é esse elemento que se separa como sendo o experimentador o pensador o observador dentro da vida no viver na experiência olhar isso de perto se aproximar disso é eliminar esta separação é eliminar essa dualidade a eliminação disso é o que ocorre naturalmente quando há esta atenção esse olhar reparem não é alguém na prática da meditação então não se trata de alguém praticando a meditação como praticar a meditação a meditação é a ciência daquilo que é você quando o sentido do eu desse mim desse você não está mais presente assim assim a presença da meditação da real meditação é a ausência daquele que medita é a ausência do meditador portanto nossa colocação aqui é bem específica a respeito dessa questão da meditação não é alguém na prática da meditação não é alguém praticando a meditação é a ciência de que esta atenção sobre todo esse movimento do eu do ego é o fim para esse movimento então algo está presente agora nesse instante esse algo é a ciência da não separação da não dualidade é a ciência deste ser que não é pessoal então a realidade da meditação é a presença daquilo que está presente quando o meditador não está quando o eu não está quando o ego não está assim a coisa mais importante da vida é termos uma aproximação da realidade do fim do eu do ego ou seja a coisa mais importante na vida é o florescer de sua natureza divina é nesse sentido que usamos aqui a expressão o despertar espiritual ou iluminação espiritual nós estamos trabalhando isso aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto você procura aqui no youtube nós temos aqui o nosso link na descrição do vídeo do nosso outro canal estamos trabalhando com você isso fundando com você tomando ciência dessa realidade então o nosso trabalho aqui consiste nessa investigação nesse estudar aquilo que se passa conosco aquilo que somos aquilo que demonstramos ser que parecemos ser e essa realidade que está além disso que é algo indescritível inominável que é a realidade deste ser deste verdadeiro ser que está presente quando o sentido do eu do ego não está mais então esse natural estado de ser é esse florescer daquilo que é você então está presente esta inteligência esta graça este amor esta sabedoria esta real completude esta verdadeira felicidade toda busca do ser humano é por essa completude é por essa felicidade é por esse amor e isso está presente quando o seu ser floresce seu ser real assume o espaço que é dele nesse corpo e nessa mente então nós temos encontros online onde estamos trabalhando isso aqui com você através de perguntas e respostas dentro de um contato com o silêncio da meditação com certeza é algo maior do que um vídeo como esse então esses encontros ocorrem nos finais de semana você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do whatsapp também para participar desses encontros nos finais de semana além disso temos encontros presenciais e também retiros se isso que você acaba de ouvir faz sentido para você eu quero lhe convidar já deixa aqui o seu like já se inscreve no canal ok e a gente se vê valeu pelo encontro e até a próxima nosso trabalho juntos aqui é rompermos com esse sentido de separação com essa dualidade a dualidade é essa noção equivocada de um eu presente agora aqui esse eu é essa memória que é o pensamento